Boa noite, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, por isso nós estamos aqui, você que está ao vivo comigo minha ovelha querida, seja bem-vindo, bem-vinda, vai entrando, vai chegando, tem lugar para todo mundo aqui e quem me assistir em outro momento, escute, eu tenho algo de Deus para te falar nessa noite, eu tenho algo dos céus para você, preste bem atenção nas palavras que irão sair da minha boca a partir de agora, porque são palavras direcionadas por Deus, escute, são nos piores momentos de nossa vida, são exatamente nos momentos de luta, de guerra, de aflição que nós temos as nossas maiores experiências com Deus, olha o que eu vou te falar, aleluia, só de falar aqui eu me arrepio, meu Deus, são nos maiores momentos de luta, os momentos que você vê o inimigo face a face, quando você vê o inimigo face a face, que é o momento que você está vendo o problema, que você está vivenciando o problema, vivenciando o momento de humilhação, um momento de perda, um momento de tribulação, escute, são nesses momentos que você tem as suas maiores experiências com Deus, olha, eu estou falando com você, eu estou todo arrepiado, só para você entender, eu estou tomado aqui da presença de Deus, aleluia, o Espírito Santo, ele falou muito ao meu coração antes de eu entrar aqui, e agora que eu estou aqui, só tem confirmação, estou todo arrepiado, meu Deus, o Senhor mandou te dizer assim, fica tranquila, fica tranquilo, não perderás nada, pelo contrário, é nessa luta, nessa guerra, que você vai ter as maiores experiências espirituais da sua vida, está entendendo o que eu estou falando, minha ovelha querida, escreve aí se você está entendendo, eu gosto que vocês participem, quando você entra ao vivo, eu gosto que você participe, preste atenção, essa guerra, se tu se apegar com Deus, essa guerra não vai te destruir, se tu se apegar agora, mais do que nunca se apegar com Deus, essa luta, esse momento difícil, nunca vai te destruir, pelo contrário, quando ele passar, porque ele vai passar, você vai ter vivenciado as suas maiores experiências com Deus, enquanto eu estou falando aqui com você, Deus traz a minha palavra de uma mulher chamada Ana, você já ouviu a história de Ana? Ana foi uma mulher muito humilhada na Bíblia, porque Ana era estéreo, e naquela época que Ana, na época da Bíblia, que a Bíblia relata a passagem de Ana, as mulheres que não poderiam engravidar, elas eram envergonhadas, porque era uma honra para a mulher poder dar um filho para o marido, mas a coisa era tão séria naquela época, que não era qualquer filho, tinha que ser um filho homem, não podia ser uma filha mulher, uma filha mulher era bem-vinda, mas quando a mulher dava um filho homem, essa mulher, ela era honrada, ela era honrada, ela era todo mundo, sabe, falava bem dela, todo mundo tratava ela bem, ela tinha honra, quando ela dava um filho homem, Ana, ela não dava nenhum filho homem, nem uma filha mulher, porque ela era estéreo, a madre dela era estéreo, e a Bíblia diz que o esposo de Ana, o marido de Ana, tinha uma amante e essa amante se chamava Penina, e essa Penina, ela tinha filhos, entenda isso, tinha filhos com o marido de Ana, porque Ana não gerava, e a Bíblia diz que a Penina humilhava Ana, a Penina humilhava, a Penina perseguia Ana, e a Bíblia diz que com isso Ana ficou muito triste, ficou angustiada, ela diz, eu sou mulher atribulada de espírito, se a Bíblia fosse escrita hoje, a palavra seria depressiva, mas houve um dia que Ana não aguentou mais, houve um dia que ela passou tanta humilhação, que ela não aguentou, e ela disse, vou sair de casa agora, eu vou até a casa do Senhor, eu vou até a casa do Senhor, e a Bíblia diz que Ana, ela vai até a casa de Deus, entrando na casa de Deus, ela vai até o altar, e ela chora, a Bíblia diz que ela chora copiosamente, você já chorou até não ter mais lágrima, já chorou, já aconteceu isso com você, de chorar até o canal lacrimal secar, Ana ela chorou copiosamente, só que aquelas lágrimas, foram justamente aquelas lágrimas que fizeram um reboliço na vida dela, porque quando ela chora, a Bíblia diz que havia um profeta naquela igreja, e o profeta disse ela assim, olha, vai em paz, e que Deus responda o seu pedido, quando ela chora, o profeta fala para ela, vai em paz, que Deus responda a tua petição, aquelas lágrimas de Ana, moveram o mundo espiritual, aquela tribulação que ela passou, levou ela para perto de Deus mais, você entende, talvez se ela não tivesse com filhos, não faltasse nada, talvez Ana, ela não estaria na casa do Senhor naquele dia, mas foi justamente por causa da humilhação, foi justamente por causa da luta, da guerra, que ela foi até Deus, então é isso que eu quero que você entenda, e a Bíblia diz que Ana, ela dobra o joelho, ela faz uma oração, ela chora, e ela faz um voto com Deus, ela diz, Senhor, se o seu homem der um filho homem, entenda, ela queria engravidar, era impossível, ela era estéreo, além de querer engravidar, ela escolheu o sexo da criança, você entende, ela pediu duas coisas impossíveis, impossíveis, a medicina, por mais avançada que esteja, ela não pode, ela não consegue fazer com que uma pessoa tenha um filho que eles escolhem, ou menino ou menina, não é verdade? então o que ela queria, era algo impossível, ela queria ser mãe, ela queria ser mãe, e ela ainda queria um filho homem, e ela orou a Deus, e ela disse, se o Senhor me der um filho homem, eu darei para o Senhor, ele será profeta, ele, depois que eu desmamá-lo, eu trarei para a tua casa, e ele vai crescer aqui na tua casa, ela fez um voto com Deus, e a Bíblia diz que o profeta falou, Deus ouça a tua petição, e a Bíblia diz que ela saindo dali, Deus se lembrou dela, e ela gerou, ela engravidou, sabe o que isso quer dizer? eu vou falar o que eu falei no começo agora, preste atenção, ela no pior momento da vida dela, no momento de maior humilhação, porque pense, uma mulher saber que o seu marido está deitando com outra, tendo filhos com outra, porque ela não poderia engravidar, e ela aceitava aquilo, porque ela não podia dar filhos para o seu esposo, então ela aceitava aquilo, então aquilo fazia mal para ela, aquilo acabava com ela por dentro, você entende o que eu estou falando, mas ela, aquela luta, foi justamente aquela luta, foi justamente aquela humilhação, foi justamente aquela guerra que levou ela para a presença de Deus, é nas suas maiores lutas, é nas suas maiores guerras, é nas suas maiores tribulações que você vai ter as suas maiores experiências com Deus, eu te afirmo isso, ela orou, fez um voto pediu, e a bíblia diz, Deus se lembrou dela, aleluia, e a bíblia diz que Ana, houve uma reviravolta na vida de Ana, depois disso, Penina, a amante, nunca mais perseguiu ela, a amante ficou envergonhada, depois disso, a amante, ela foi envergonhada, essa é a palavra, e ela nunca mais se meteu na vida de Ana, quando você passa por uma luta, por uma guerra, e você se apega com Deus, vem assim essa luta financeira, sentimental, não importa, se apegue, porque é nas suas maiores lutas que você terá as suas maiores experiências com Deus, estão te humilhando, se apegue com Deus, você vai ver quem é Deus, você está doente, se apegue com Deus, você vai ver que ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, está passando um problema financeiro, se apegue com ele, você vai ver que ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão, da providência, não importa a guerra que você esteja passando, se apegue, mas ore, ore com fé, ore bastante, tenha a sua rotina, quando eu digo orar bastante, não é orar de 10 em 10 minutos, é orar com fé, tenha a sua rotina espiritual, como nós temos aqui, e eu ensino a vocês, orar 5 da manhã, orar 18 horas, e orar meia noite, quando você faz isso todos os dias, você cria uma rotina espiritual, e dentro dessa rotina espiritual, você vai ter uma grande experiência com Deus, você vai ver quem é Deus, você vai ver que não há barreira para o poder de Deus, entenda, Ana era estéreo, e ela quis engravidar, e além de querer engravidar, ela queria escolher o sexo da criança, e Deus fez os dois impossíveis na vida dela, você crê que Deus fará o impossível na sua vida? Você crê que nessa luta, nessa guerra, você vai ter uma grande experiência com Deus? A Bíblia fala que Jó, que Jó, você lembra da história de Jó, perdeu tudo, perdeu tudo que ele tinha, mas ele se apegou com Deus, e a Bíblia diz que Jó recebeu tudo em dobro que Deus deu, aí quando Jó recebe tudo em dobro, Jó olha para o céu, e diz assim para Deus, olha que frase Jó fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, meu Deus, meu Deus, aleluia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, sabe o que é isso? Eu estou tendo uma experiência contigo, eu estou tendo uma experiência contigo, eu estou sabe o que é o homem perder tudo, tudo, ficar sem nada, perder saúde, perder tudo, e se apegar com Deus, e Deus dá o dobro do que ele tinha perdido, então ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, Jó não viu, Jó não viu Deus, Jó viu o poder de Deus, Jó teve uma experiência com Deus, ele entendeu quem era Deus, naquele momento, que Deus mudou a sorte dele, então foi no pior momento da vida dele, que ele se apegou com Deus, ele teve a maior experiência, use essa luta, use essa guerra, use essa tribulação para se apegar com Deus, e você terá o maior testemunho da sua vida, você terá o maior testemunho da sua história, você crê nisso, você crê nisso? Eu quero que você se apegue, nessa noite nós vamos orar, e orar com muita fé, e você verá, você verá o agir de Deus na sua vida, inclusive, eu quero que você escreva aí embaixo o seu primeiro nome e a frase, eu verei o agir de Deus na minha vida, escreve aí agora, vamos lá, quero ver, escreve aí agora, eu verei o agir de Deus na minha vida, escreve aí, ovelha querida, vamos lá, isso, se você não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei, tá? Esse símbolo aqui, clique, ó, sempre, é importante, eu não peço isso por vaidade, quando você deixa o seu gostei, o YouTube recebe a mensagem que você gostou, então ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal e sejam também abençoadas, amém, ovelha querida? E se você está me acompanhando pela primeira vez, não é à toa que você está aqui, aliás, você só está aqui porque Deus quer falar contigo, e a partir de agora eu vou estar orando por você todos os dias, eu entro aqui 5 da manhã, 18 horas, e também eu entro aqui à meia-noite, você precisa se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal para você não perder nada, vou dar o passo a passo aqui agora, olha aí embaixo a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, tá vendo? Clica, quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica, aí depois vai aparecer a palavra todas, você clica, pronto, é só isso, se você fez esses 3 passo a passo, acabou, já se inscreveu, está debaixo da bênção, debaixo da unção, clicar em inscrever-se, clicar no símbolo do sininho que vai aparecer e depois clicar na palavra todas, amém? Agora eu vou orar, falando em rotina espiritual, não esqueça, meia-noite eu volto e 5 da manhã, consegue? Está assistindo a oração, está entrando comigo às 5 da manhã? Forte! Deus vai te abençoar e vai te dar vitória, amém? Vamos orar agora, vou estender a mão para você e vou orar com você e por você agora. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Pai, eu entro na tua presença nesse momento com milhares de filhos e filhas do Senhor, que estão se apegando contigo em oração. Pai, eu quero declarar a vitória da tua filha, a vitória do teu filho. Essa luta não vai matar ele, essa luta não vai acabar com ela, pelo contrário, é essa luta, essa guerra, essa tribulação. É dentro dessa luta, dessa guerra e dessa tribulação que a tua filha, que o teu filho terá a maior experiência com o Senhor. Conhecerão o Senhor face a face, assim como aconteceu com o Jó. Ele teve uma experiência contigo e assim também será com a tua filha e assim também será com o teu filho. Dá forças a ela, Pai, dá forças a ele, para que, Senhor, ele não desista, não desanime, mas que se apegue com o Senhor. Que no meio desse vale, que no meio dessa tribulação, que ela se apegue ainda mais contigo, que ele se apegue ainda mais contigo, para que eles vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel. Levante uma de suas mãos assim, diga assim comigo, Senhor, eu creio que é nessa luta, nessa guerra, que eu terei a maior experiência da minha vida com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus. Cadê a água, ovelha querida? Pega a água aí agora que eu vou consagrar. Tá com a água já? Tá com a água? Tá pronta? Tá? Vou consagrar agora, tá bom? Pai, consagra, Senhor, esta água. Consagra, Pai, com teu poder e com a tua unção. E quando a tua filha, teu filho, beber desta água, que recebam forças para passar pelas lutas, pelas guerras, sem desistir, sem desanimar, eu consagro em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba dessa água aí agora para tomar posse da sua bênção, da força de Deus. Agora que você está tomando posse da vitória, já tomou posse, você vai compartilhar essa oração, tá? Você deve compartilhar com 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré. Não quebra esse propósito. Não deixe de compartilhar. Compartilhe no seu Facebook também e me marque nos stories do Instagram. Tá bom? Ó, seu bispo te ama. Estamos juntos até a volta de Cristo. Meia-noite eu retorno e também às 5 da manhã. Deus e os céus te guardem. Que Jeová Rafa te abençoe. Amém.